E coisas maiores virão, milagres acontecerão, você não imagina o que Deus irá fazer. Você não imagina. Esta é a música que eu vou ensinar pra você hoje. SEMEI MUSIC SEMEI Costa aqui com vocês mais uma vez. Esta música, ela estará na tonalidade original de Mi Maior. A gente vai usar vários acordes, que não são acordes maiores e menores, serão acordes com quarta, acordes com baixo, nem alguma coisa. Então, este não é um vídeo para iniciante. Gente, se você é iniciante e você começar a assistir este vídeo e sentir dificuldade, pode parar e no link abaixo vai ter um vídeo feito para iniciantes desta mesma música. Porque não adianta você ficar indo até o final do vídeo e não vai entender muita coisa, vai ter dificuldades. Então, já vai direto para o assunto, já vai direto para aquilo que vai ser, o que vai te ajudar. Agora, se você não é iniciante, este vídeo é pra você. Fica aqui comigo. Nós vamos usar os acordes. Então, Mi, Fá sustenido menor. A gente vai usar um Lá. A gente vai usar um Si e o Si com quarta. E também o Si com baixo Mi Bemol. Ou o Si com baixo Ré sustenido. Vai ser o mesmo nome para o mesmo acorde. A gente vai usar um Dó sustenido menor. A gente vai usar um acorde de Mi com baixo Sol sustenido. Tá bom? Então, estes são os acordes que a gente vai usar para esta música. Os ritmos a serem usados serão os seguintes. A gente vai começar esta música com dedilhado. Este dedilhado aqui, ó. Inclusive, deixei aqui a foto para você deste dedilhado para que te facilite a vida. Então, se você tiver alguma dificuldade, para um pouquinho o vídeo. Pratica um pouco este ritmo para depois dar o prosseguimento. Inclusive, a gente não vai usar todo o tempo desta forma. Às vezes, a gente vai diminuir ele. Em vez de tocar ele completo, a gente só faz aqui, ó. Ou às vezes. Mas sempre neste mesmo padrão. A gente só vai diminuir, aumentar alguma coisinha aqui, outra ali. Mas a base é esta aí. Se você treinar esta base, você vai conseguir se sobressair muito bem com este ritmo no dedilhado. A gente também vai usar este ritmo aqui, ó. Está aí também na foto. E se você quiser quebrar isso em partes, para poder facilitar, se você não está habituado com este ritmo, você faz assim, ó. Um, dois, três. E depois você faz. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. E aí depois você completa. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. De novo. Um, dois, três. E aí depois você completa e faz O próximo passo que é para concluir E aí fazendo isso aí várias vezes Você vai conseguir tocar esse ritmo de boa Olha, antes da gente começar a tocar a música Eu preparei para você Este material, a letra da música com todos os acordes Inclusive a foto dos acordes também Como você está vendo aqui Preparei para você, para você baixar Para praticar em casa E uma coisa bem interessante Que eu coloquei, eu sublinhei Abaixo de cada sílaba Onde acontece a mudança dos acordes Eu sei que uma vez que você está aprendendo uma música Isso te facilita muito De saber exatamente aonde acontece a mudança dos acordes Então fiz este material Vai na descrição abaixo E clique, você vai ter este acesso A baixar esta música E aí vai te facilitar muito na hora dos seus estudos E até mesmo para fazer aquilo que eu te disse Você saber a sequência dos acordes Os acordes e tudo E aí uma vez que você visualiza isso Você memoriza muito mais rápido E aí facilita para as demais músicas também Agora com todas essas informações Vamos tocar a música CEMEI MUSIC É o seguinte, meu querido É o seguinte, meu querido Eu sei o seguinte, meu querido É o que Deus tem preparado É o que Deus tem preparado A você Que Deus fez até aqui Só nos resta agradecer Mas a fé é acertei O que não se pode ver Não limite a sua fé A fé nos leva a crer Que coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Eu sei em quem eu tenho grito O que Deus tem preparado O que Deus não viu Nem ouviu É o que Deus tem preparado Pra você O que não chegou ao coração do homem Segredos que não foram revelados É o que Deus tem que preparar pra você O que Deus fez até aqui Só nos deixa agradecer Mas a fé é a certeza Porque não pode se ver Não limite a sua fé A fé nos leva a crer Que coisas maiores irão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Eu creio, eu creio Que coisas maiores irão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Quando o fruto não me vira em Ti O justo me diga a dor Mesmo assim eu confio em Ti Onde o justo me diga a dor O justo me diga a dor E mesmo assim eu confio em Ti Que coisas maiores irão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irão Eu creio, eu creio, eu creio Eu creio em Deus Eu creio em Deus Eu creio em Deus Muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado mesmo por estar até aqui comigo neste vídeo Então deixe os comentários Deixe os likes também Para que eu venha cada vez melhorar o meu trabalho E se inscreva no canal Porque cada vez que eu postar um vídeo novo Você estará sendo atualizado Para poder manter o teu crescimento Eu quero ver você crescer Tocando, adorando a Deus E fazendo o melhor para Ele Cimei Costa aqui com vocês E a gente se vê na próxima aula Cimei Music